Oi gente, tudo bem com vocês? Um dia desses eu fui fazer uma noite das meninas com a minha irmã e minha sobrinha e aí eu percebi que eu não tinha um laço skincare. Minha sobrinha tem vários laços, são ótimos para se maquiar também para fazer uma rotina de limpeza de pele, de tratamento e até na hora do banho ele é legal porque se você não colocar a touca no cabelo, o vapor do seu banho ele vai manter o seu cabelo hidratado mas é legal colocar um laço skincare para que pelo menos a frente do cabelo não molhe daí eu procurei para comprar, mas eu não encontrei, só encontrava para tamanho de adolescente daí eu resolvi fazer o meu e mostrar para vocês como fazer este laço skincare você vai precisar de 90 centímetros de um tecido bem macio, um tecido de malha pode ser o cotton, pode ser o soft, pode ser um atualhado e na altura você vai precisar de 22 centímetros, então vai ficar um pedaço de tecido de 22 por 90 você vai dobrar ele ao meio, lado direito com lado direito e vai para a máquina passar uma costura de ponta a ponta eu já costurei o meu mesmo ele sendo um tecido maleável, eu costurei na máquina de costura doméstica não tive nenhuma dificuldade para isso e agora eu vou desvirar depois de desvirar a gente vai colocar a costura para cima tentar deixá-la bem centralizada eu vou até colocar uns alfinetes prendendo ela na posição central porque a gente vai passar uma costura dividindo essa faixa ao meio eu vou passar essa costura exatamente onde está a minha costura da emenda já alfinetei, vou para a máquina passar uma costura dividindo em duas canaletas a minha faixa dá para visualizar bem se você quiser uma faixa mais larga você pode fazer mais do que 22 e dividir até em três as divisórias são as canaletas por onde a gente vai passar o elástico vou usar um elástico de 2,5 e esse elástico você vai medir a sua cabeça e descontar 5 centímetros no meu caso a cabeça mediu 60 centímetros eu usei dois elásticos de 55 centímetros cada vou usar um passador de elástico e vou passar cada elástico por dentro de uma das canaletas vai sempre prestando atenção na hora que você está puxando o elástico porque como o elástico é menor do que a nossa faixa se você se distrair você pode puxar ele para dentro até a ponta então fica sempre olhando quando chegar na ponta a gente vai prender com o alfinete chegando aqui na pontinha eu coloco um alfinete e aí eu vou terminar de puxar o meu elástico chegando no final eu também prendo com o alfinete assim a minha faixa já vai ficar um pouquinho franzida ajeitadinha no meu franzido e vou fazer a mesma coisa com o segundo elástico vou passar por dentro de toda a canaleta com cuidado para segurar ele na parte de baixo e colocar um alfinete e quando chegar na parte de cima também prender com o alfinete depois de passar os dois elásticos eu dou uma boa ajeitada no meu franzido e aí eu vou para a máquina vou passar uma costura de segurança prendendo os elásticos uma costura na parte de cima outra costura na parte de baixo somente para prender os elásticos ele vai ficar dessa forma e aí eu vou para a máquina juntar as duas pontas eu vou colocar lado direito com lado direito então a nossa costura central vai ficar virada para fora como você está vendo aqui passei uma costura e agora eu vou fazer o laço para fazer o laço eu vou usar 18 centímetros por 22 estou usando o soft o mesmo tecido o laço quanto maior fica mais gracioso então você pode abusar eu vou dobrar ele ao meio e vou para a máquina passar uma costura para fazer o meio do laço eu peguei um retalhinho que sobrou no meu caso 5 por 15 é suficiente também vou dobrar o meio e passar uma costura de ponta a ponta depois de passar da costura o menor você reserva e o maior a gente vai colocar com a costura central virada para cima e passar uma costura em cada ponta ele vai ficar dessa forma e agora eu vou cortar as pontinhas para depois que eu virar ele ficar bem com os biquinhos bem feitinhos a gente corta as pontinhas bem próximo a nossa costura com cuidado para não cortar a linha e vou desmanchar um pedacinho da costura central para eu desvirar como a costura era muito pequena eu achei bobeira fazer um pedaço deixar aberto mas é opcional você faz como você achar melhor eu vou desmanchar um pedacinho da costura central e vou desvirar ele vai ficar dessa forma vou desvirar também o miolinho do meu laço agora eu estou com todas as partes prontas a gente vai unir as partes eu vou cortar a sobra da margem de costura do meu elástico a parte principal e vou desvirar para fazer a montagem a gente vai colocar a nossa parte principal do laço em cima da nossa da costura da emenda da nossa faixa e por cima o miolinho do nosso laço agora tem que prestar atenção para que todas as costuras fiquem escondidas para começar eu passo uma costura para franzir o meio do meu laço uma costura à mão com pontos bem largos para dar esse franzidinho coloco o meio do laço em cima da costura que emenda o meu elástico e por cima dele eu coloco o centro do meu laço com a costura virada para cima fiz uma costura nessa tira que é o centro do laço e corto as sobras em seguida eu viro a costura dele para dentro escondendo assim a costura da forma que você está vendo e o nosso laço está pronto eu espero que você tenha gostado eu gostei tanto que saí pegando todos os retalhinhos que dava para usar e fazendo faixas para mim se inscreva no canal curta e compartilhe nossos vídeos se você ainda não é inscrito no canal em frente ao nome do canal costura e bordado terapia você vai ver a palavra inscrever-se clicando nela vai aparecer o sininho aí você clica em todas para ativar as notificações e toda vez que tiver um vídeo novo o youtube avisar para você e se quiser saber mais sobre o conteúdo do canal é só clicar no nome e aí e aí vão aparecer os vídeos a gente tem vídeos sobre vários temas peças para bebês peças de decoração para cozinha peças para você e muitas máscaras espero que você goste tchau 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 tchau